Eu estava numa farra com os meus netos. O Jônatas começou a zoar a Vivi. Aí o Vitor Hugo falou, Vovô, estou fazendo uma música. Vi que ele tinha escrito algumas frases. Peguei o violão e nasceu a parceria. Vitor Hugo, meu neto e eu, Ademir de Souza. Título da música, Caso de Família. Vivi ficou irritada com a situação. Mandou uma moral para o meu irmão. Mandou uma moral para o meu irmão. Cuidado, minha prima. Isso vai dar confusão. Cuidado, minha prima. Isso vai dar confusão. Vou chamar o meu avô para resolver a questão. Vou chamar o meu avô para resolver a questão. Isso é caso de família. Logo fica tudo bem. Isso é caso de família. Logo fica tudo bem. Vivi ficou irritada com a situação. Vivi ficou irritada com a situação. Mandou uma moral para o meu irmão. Mandou uma moral para o meu irmão. Vou chamar o meu avô para resolver a questão. Vou chamar o meu avô para resolver a questão. Cuidado, minha prima. Isso vai dar confusão. Cuidado, minha prima. Isso vai dar confusão. Vou chamar o meu avô para resolver a questão. Vou chamar o meu avô para resolver a questão. Isso é caso de família. Logo fica tudo bem. Isso é caso de família, logo fica tudo bem